Música Meu nome é Waldemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avisi e estou aqui a convite do IAG para conversarmos um pouco nesse momento de saúde. O tema de hoje é como nos proteger no inverno. Nós estamos aí em meio ao inverno, com a temperatura mais baixa, o ar bastante seco, muita poeira. E é justamente nesse período que nós somos mais acometidos de infecções de vias aéreas, como amigdalite, faringite, infecções de garganta. E também estamos aí em meio a uma pandemia de gripe, o Covid-19. E eu gostaria de estar conversando um pouco sobre isso. Na realidade, está se focando muito no vírus, né? Todo mundo está focando no vírus, que é um vírus perigoso. Enfim, tem seus perigos sim. Mas nós precisamos olhar para o outro lado dessa história e olharmos para nós e para a nossa imunidade. E é sobre isso que eu gostaria de estar conversando um pouco com vocês hoje. Por que, nesses períodos de inverno, nós somos mais acometidos dessas infecções? A maioria acredita que, por causa da temperatura está baixa, ocorre um choque térmico e a nossa imunidade cai. Tem um fundo de verdade nessa história. Mas não é o motivo principal, com certeza não. O motivo de nós termos essas infecções, de sermos mais acometidos de infecções de via respiratória, principal é porque no período do frio nós tomamos menos água. E, por tomar menos água, nós acabamos ficando desidratados. E a garganta desidratada é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de infecções. Então, o conselho que fica aí é que, mesmo com o frio, a gente continue tomando a mesma quantidade de líquido que a gente vinha tomando. Ou seja, pelo menos um litro e meio a dois litros de água. Líquido mais água, especificamente água. Vocês podem observar que, se a garganta começa a arranhar, né? Começa a sentir alguma coisa na garganta. Se você tomar bastante água, isso passa por si só. Porque a garganta hidratada não permite, né? Não dá ambiente para que a infecção se prolifere. Então, a primeira dica que fica aí, né? Para cuidar da nossa saúde e da nossa imunidade, é estar ingerindo bastante água. A segunda questão é a questão da nossa alimentação, né? No período do frio também, nós temos uma tendência de comer menos frutas. Começamos a comer mais massas. Então, não vamos fazer isso. As frutas que nos oferecem as vitaminas, os minerais que aumentam a nossa imunidade e os antioxidantes. Então, vamos abrir o dia já comendo frutas. E, além disso, a própria fruta, ela já hidrata mais o nosso corpo. Porque ela nos oferece uma carga maior de água. Então, nada de ficar comendo só massa, né? Pão. Vamos estar abrindo o dia comendo fruta e comendo frutas no outro dia. Lógico. Especificamente as frutas cítricas e as frutas ricas em vitamina C, né? Como limão, laranja, kiwi, o caju, a fruta que vocês gostarem, ok? Uma outra característica, é claro, né? É nós nos agasalharmos bem, tá? E, especialmente, as nossas extremidades, tá? Mas um dos problemas que vem com relação a se agasalhar bem, é que no frio nós temos uma tendência a fechar toda a casa e ficarmos em ambientes fechados. Esse ambiente fechado, o ar fica viciado. E isso prolifera mais ainda as bactérias e os vírus. Nesse período de inverno, é o período que os nossos fungos começam a liberar esporos no ar. Então, nada de ficar em ambiente fechado. Vamos abrir nossas janelas. É claro que se formar corrente de ar, corrente de vento, você fecha uma porta, fecha outra porta, mas mantém a janela aberta e bem agasalhada, é claro, para que troque o ar fique renovado. Especialmente se esse ambiente tiver muitas pessoas. Tudo bem? E outra característica importante, claro, aproveitando que nós estamos quase com uma reclusão nesse isolamento social, é aproveitarmos para dormir. Nada melhor que o sono para aumentar a imunidade. Então, como diziam os antigos, vamos dormir com os passarinhos e acordar com eles. Uma boa noite de repouso é o que tem de melhor para aumentar a nossa imunidade. O motivo que me estimulou a estar falando sobre esse assunto hoje com os irmãos, é porque está havendo uma guerra de informações na internet e na mídia. As pessoas estão me ligando ou questionando se nós devemos ou não estar fazendo uso de droga de forma preventiva. E uma dessas drogas que está sendo muito cogitada é a cloroquina, que é um vermífago, ou ivomectina, são vermífagos, né? Se devemos ou não estar usando ela de forma preventiva. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não existe nenhuma prova científica de que realmente essas drogas, esses vermífagos, vão estar ajudando ou não no caso dessa infecção. E mesmo que mais pra frente se comprove isso, porque o que nós temos até agora são hipóteses científicas, tá? E também aquela relação médico-paciente, no leito do paciente, onde o médico atua e observa o resultado. É isso que nós temos por enquanto, ok? Então, mas mesmo que se comprove mais pra frente que a ivomectina realmente está sendo indicada pra isso, a questão é que nós devemos usar essas drogas de forma preventiva? Então eu não estou sendo contra o uso da droga. Se você contraiu a infecção, já começou a manifestar sintomas do Covid-19 e o médico fizer a prescrição, tudo bem. Eu não sou contra isso. O que eu estou questionando é as pessoas usarem essas drogas de forma preventiva. Isso que eu estou questionando. Eu sei que os irmãos estão assustados nessa guerra de informações, né? Acabam ficando assustados. Mas vamos centrar e pensar um pouquinho. Nós fazemos uso de drogas de forma preventiva? Nós tomamos, por exemplo, um analgésico pra prevenir dor de cabeça? Não. Nós temos a dor de cabeça e aí tomamos um analgésico pra aliviar os sintomas. Nós não tomamos quimioterapia pra prevenir um câncer. A quimioterapia é comprovado que desmancha os tumores, ou radioterapia. Mas nós não fazemos uso dessas medicações ou desse tratamento de forma preventiva. Também não tomamos antibiótico pra prevenir infecções. Então nós temos que pensar o seguinte, irmãos. Está se olhando muito pro vírus e pouco pro organismo. Essas drogas, elas têm que ser metabolizadas. E são metabolizadas no fígado. O fígado vai fazer um processo que se chama detoxicação. Ele vai jogar essa droga pra fora. Então, se você faz o uso da droga, você tem uma queda de imunidade por causa da intoxicação do fígado. E cair a imunidade em meio a essa infecção é muito perigoso. Até porque os irmãos sabem que qualquer inflamação de garganta que está acontecendo agora, as pessoas estão atribuindo ao covid. Então, não só pra não contrair o covid, como qualquer outra infecção oportunista, não se deve fazer uso de droga de forma preventiva. Se nós pensarmos em fazer prevenção, nós temos que pensar em prevenções naturais. Que é o que? O que eu acabei de falar. Dormir bem, se alimentar bem, comer bastante frutas, verduras, legumes, hidratar bem o corpo, tomar bastante água. Essa é a melhor prevenção. Nós podemos tomar algum suplemento pra estar ajudando? Podemos, sem dúvida. Podemos estar fazendo uso de vitamina C, por exemplo. Além de estar comendo frutas ricas em vitamina C, como o Kiwi, por exemplo. Nós podemos estar usando suplementos de vitamina C. Então, se os irmãos decidirem usar vitamina C, então podem comprar vitamina C. 1 grama, 1.000 miligramas. Não mais que isso, ok? 1 grama de vitamina C ao dia aumenta a nossa imunidade e vai prevenir a infecção. Um mineral que também é muito importante na prevenção é o zinco. Nós podemos estar tomando aí de 7 a 15 miligramas de zinco. Inclusive, no mercado já existe vitamina C com zinco. Mas se você não encontrar, pode mandar manipular ou comprar nas farmácias. Vitamina C 1 grama e zinco de 7 ou no máximo 15 miligramas. Está fazendo uso diário disso para aumentar a imunidade e prevenir as infecções. Outra vitamina que está em destaque e que realmente ajuda é a vitamina D. A vitamina D, o que foi observado? Porque estão analisando todos os casos onde as pessoas são internadas. Se a vitamina D estiver baixa, o que se observou é que os pacientes desenvolvem síndrome respiratória e muitos deles foram a óbito. Se a vitamina D estiver um pouquinho mais elevada, eles acabam desenvolvendo síndrome respiratória, mas não vão a óbito. E se a vitamina D no nosso corpo estiver alta, nem desenvolve a síndrome respiratória. Então já se tornou quase que um protocolo médico. Se o paciente estiver com suspeita de covid, ele já faz a prescrição de vitamina D. Essas prescrições médicas giram em torno de 50 a 60 mil unidades. De forma preventiva, nós não vamos usar essa dose, porque essa dose é uma dose alta e já tem alguns efeitos colaterais, especialmente sobre nossos rins. Vamos usar uma dose mais baixa. De forma preventiva, vamos estar usando de 7 até no máximo 20 mil unidades. Especialmente aqueles irmãos que estão com mais de 50 anos. Então podemos estar usando a vitamina C, o zinco na dosagem correta e a vitamina D até no máximo 20 mil unidades ao dia. Nós podemos também fazer essa prevenção de uma outra forma, de forma mais natural ainda. Além de estar tomando água, nós podemos estar fazendo gargarejo todos os dias. Um pouquinho de água morna com sal. Fazer gargarejo todo dia à noite. Nós sabemos que o Covid e outros vírus, eles acabam fazendo uma permanência, eles acabam tendo uma permanência em média de 3 a 4 dias na garganta. Então se você saiu e contraiu a infecção e à noite você faz um gargarejo com água e sal, você já resolveu o problema. Pode fazer esse gargarejo com água e sal, pode fazer esse gargarejo com bicarbonato de sódio. Mas se for com bicarbonato, você não engole. Faz o gargarejo e joga para fora. Se você fizer só esse procedimento, você já vai ficar bem protegido, ok? Outra coisa que você pode estar fazendo também é tomar chá de gengibre. O gengibre é bactericida, gemicida também, e vai estar ajudando tanto na imunidade quanto nas infecções oportunistas. Outra bem conhecida é o famoso chá de romã. O chá de romã é fantástico para garganta. Pode estar fazendo o gargarejo e pode estar tomando eles para aumentar a imunidade. E como último destaque, o mais conhecido protetor natural para garganta, que é o própolis. Nós podemos estar fazendo o uso do própolis, tanto de forma preventiva como já em tratamento. Em Minas Gerais, aqui no sudeste de Minas, nós temos o própolis verde. Se você encontrar o própolis verde, melhor ainda. Mas se não, o própolis comum também funciona. E aí de forma preventiva, você vai estar tomando de 10 a 15 gotas duas vezes ao dia. Mas se sentir que a garganta começou a inflamar, começou, né? Ou se a pessoa já está com sintomas clássicos que está com Covid, vamos aumentar isso para 30 gotas três vezes ao dia. 90 gotas ao dia, ok? São formas naturais nós estarmos enfrentando esse problema sem fazer uso dessas drogas farmacêuticas que com certeza tem vários efeitos colaterais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o máximo com seus amigos, seus conhecidos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.